Uma novidade para quem recebe o Bolsa Família. A partir de agora, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome passa a divulgar no extrato bancário do beneficiário informações como a data do pagamento do próximo mês e também a frequência escolar do aluno. O pagamento do Bolsa Família é sempre feito nos últimos 10 dias do mês. Em setembro, por exemplo, as famílias podem sacar os recursos entre o dia 17 e 30. E agora o beneficiário passa a saber a data em que vai receber o benefício pelo extrato bancário. Agora, no extrato que o beneficiário tira cada mês, quando ele vai sacar o benefício, tem lá as mensagens. Uma mensagem importante que tem é quando ele vai receber no mês seguinte. Então, a data de pagamento que cada beneficiário vai ter no mês seguinte, então agora, quem tirar o benefício em setembro, olha lá no extrato que já tem a data do seu pagamento no mês de outubro. E se o benefício estiver desatualizado, for a hora de atualizar o benefício, também vai estar lá escrito no extrato. Se a criança não tiver com uma frequência adequada, também vai estar escrito no extrato. Então, o extrato vai ser a melhor forma de comunicação entre nós que estamos administrando o Bolsa Família e o nosso beneficiário, que é quem recebe o Bolsa. Neste mês, 13 milhões e 900 mil famílias vão receber o Bolsa Família. Ao todo, vão ser repassados pelo programa 2 bilhões e 300 milhões de reais.